E aí pessoal, beleza? Vamos configurar aqui pra usar toner compatível Recon nessa impressora Na mesma configuração, o mesmo esquema da 428 O pessoal pediu ir pra fazer dessa aqui, vamos fazer A gente vai tirar o chip desse toner, o original que vem com a impressora E vamos fazer o esquema de ligar ele direto na placa Primeiro vamos tirar o toner fora aqui, aí vamos desmontar o equipamento Eu vou acelerar um vídeo aqui pra não ficar muito extenso E deixar sem áudio aí por hora, beleza? É só desmontar o equipamento aqui, qualquer coisa vai pausando o vídeo Se tiver alguma dúvida e vamos embora E aí E aí É só desmontar o equipamento aqui, só desmontar o equipamento aqui É só desmontar o equipamento aqui, só desmontar o equipamento aqui E aí 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 Eu sei que você disse a sua amiga que você não está bem E me diga o que é errado e por que você nunca disse que você sentiu assim Eu sei que você está tentando ficar forte e fazer um abraço até eu olhar Mas eu conheço você por muito tempo E por que você assiste a ver os meus olhos Fade to grey As você fade away As you 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 fade away Agora essa é a parte que está o solquetezinho do sensor do chip, tá? Você vai desconectar ele, aqui no caso eu não vou cortar o cabo, tá? Como na 428 eu achei outro cabinho, outro solquetezinho pra pôr ali Aqui vamos tirar o chip do toner, esse é colado, tá? Então tem que cortar ele fora, cortar com o estilete mesmo Aqui não vai sair, ó, colado Vou cortar ele aqui rapidinho Cuide pra não delinear o chip, tá? Tira a parte de cima, agora vou arrancar a parte de baixo Com ele fora, ok, sem chip Esse chip você vai deixar ele bem liso, né? Tira o máximo de plástico possível em volta dele Aí a parte soldada é essa aqui, ó, tá? A parte mais larga da placa verde aqui, ó Essa partezinha verde mais larga, você deixa virado pra esse sentido aqui, ó Tá vendo? Atrás é curta, embaixo é mais larguinho um pouco Deixa nessa posição Eu achei um solquetezinho aqui pra fazer a solda Ele vai ficar nessa posição assim, ó Essa travinha pra cima, ó Que vai conectar no contínuo certinho O fio aqui de cima, lá de esquerdo, você olhando aí Vai ficar soldado lá do esquerdo da plaquinha lá, beleza? Nessa posição aqui O fio já tá aqui preparado Já tem um estanho aqui na ponta Agora só vou derreter ele aqui no chip Cuidado pra não esquentar muito o chip Que ele pode estragar, tá? Só dá uma encostadinha só pra segurar no mesmo chip ali Rapidinho pra não esquentar ele muito Prontinho, soldado Agora vamos pôr na impressora lá no solquete No lugar daquele lá que tiramos lá Esse tá solto já Agora vamos conectar o novo Conectorzinho aqui, beleza? Conecta ele na posição Ok, conectado Assim evita de cortar o cabo original, né? Então fica melhor assim Agora é só montar ela novamente aqui E vamos testar daí Vamos montar a placa Tchau 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 employment Tchau 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 Esse chicote fica comprido assim é bom porque se der algum erro você pode tirar a solda e soldar ele em outra posição, se a posição ficar errada Como eu disse, se tiver algum erro, vai lá no cabinho, só inverter a posição do cabo que vai funcionar Pronto, aqui já reconheceu, vamos tirar um relatório pra ver Oprimeu, tranquilo, sem erro, funcionando, então agora a gente já pode fechar a impressora Vou isolar o chip, isola o chip aqui pra não ter perigo de encostar em nada Vou usar um termo retrátil aqui, um pedacinho só, isola só o chip mesmo Esquentar aqui pra fixar bem, pode ser uma fita isolante também, tá? E aí Tchau 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 Vou ligar ela novamente para fazer mais um teste Abri aqui para vocês verem o toner Sem chip né Pode agora usar o compatível aqui Vou imprimir mais um relatório aqui Só para confirmar que está tudo ok Mesmo esquema né Relatórios Quase de uso está saindo Isso aí Beleza Até mais Esperto e ajudado Valeu E aí E aí E aí E aí E aí